Bom dia, pra você que é de bom dia, boa noite, pra você que é da boa noite, e hoje acho que todo mundo é da boa noite, né? E boa tarde, se você viu esse chamado no YouTube e já veio cedendo, porque hoje a gente vai falar de voodoo, voodoo e rudoo. Então já pega o seu bonequinho, já espeta, chama Jesus e segue aqui com a gente, porque hoje eu trouxe um rogão, assim, um cara que já manja muito, tem uma experiência absurda, e ele tá com um livro agora, que depois a gente vai conversar, assim, com bastante tempo, bastante calma. Meu irmãozão, Sebastien Delacroix, como é que você tá? Olá, tudo bom? Tudo ótimo? Tudo tranquilão? Desculpa, assim, eu tô explicando pro pessoal que não vai poder ver a sua imagem, né? Porque você trabalha na Opus Dei e tá lá por lá, então se aparecer imagem e voz e tudo, então a gente já usou aí um pequeno distorcedor aí de som, mas tudo bem, faz parte, né? É, senão o pessoal da Prelasia me manda embora. Então, antes da gente começar a entrevista, a primeira coisa que a gente pergunta pros convidados e tal é pra contar um pouquinho da tua jornada, né? Então, como é que você começou, pequenininho, ia na igreja, fazia o batismo, o crisma, e aí depois de 25, 30 anos, tá aí escrevendo um livro de voodoo, né? Então a primeira pergunta é, o que que deu errado? Puta, a pergunta é difícil, porque até hoje eu não sei o que que deu errado. Eu ia pequenininho, eu ia na igreja, né? Até hoje eu gosto de igreja. Mas não só. Desde pequenininho eu gostava de igreja e gostava de tudo que dissesse respeito à magia. Todos os tipos de magia. E ao longo da minha vida, né? Eu fui crescendo, fui estudando, tanto magia europeia quanto... Comecei aqui no Brasil com cultos afro, umbanda, quimbanda, e depois eu acabei expandindo pra outros cultos, né? Então, acabei tendo alguma experiência em algumas frentes. E o voodoo é uma delas, que tem uma história curiosa pra mim, porque ele começa de um jeito meio diferentão, há muitos anos atrás, coisa de 20 anos atrás. E aí o voodoo, vamos dizer assim, mais ortodoxo, né? Que é o voodoo haitiano, é algo mais recente, de uns seis anos pra cá. Você acabou escolhendo o voodoo. Por que não os outros, ou o quimbanda, ou a bruxaria, ou ordens iniciáticas? Por que você acabou indo pra essa vertente? A gente fala muito, dentro do hermetismo, de verdadeira vontade, né? Existe alguma coisa semelhante, um chamado, alguma coisa nesse sentido? Sem dúvida. No fundo, eu acabei sendo chamado pra tudo isso, né? Mas hoje é dia de voodoo. E eu tive o meu primeiro contato com voodoo, mas não o voodoo haitiano, o voodoo culto religioso, lá pelos idos de 2002, porque eu fazia parte de uma ordem iniciática, cujo fundador do século XIX tinha, assim, dizia-se que ele tinha uma relação com voodoo. E aí eu fui estudar e fui ser iniciado numa derivação moderna, numa construção moderna, que a gente chama de voodoo gnóstico, tá dentro de duas organizações iniciáticas, A Cobra Negra ou La Culebre Noir e a Ordo Templo Orientes Franco, Antígua Franco-Haitiana. E eu estudei esse sistema, que não é voodoo haitiano, é um mix de voodoo, maçonaria, martinismo, rosa-crustianismo, gnosticismo e mais um monte de coisa, por cerca de dez anos. E aí foi um momento que eu dei uma pausa, eu dei uma pausa pra outros estudos, pra outras experiências iniciáticas, e eu achei que o voodoo gnóstico, né, tinha sido uma experiência bacana, de uma década, mas que tava legal, minha carreira tinha acabado. Mas aí eu tive algumas circunstâncias pessoais muito complicadas, a coisa de seis anos, e o voodoo me acolheu. Foi o voodoo que me ajudou nessa situação extremamente complexa. Então, eu posso dizer assim, que eu acho que o voodoo me chamou desde o começo. O voodoo me chamou, né, por esse lado mais diferentão, o voodoo gnóstico, e quando eu achei que eu tinha fechado esse capítulo, ele veio e me chamou de novo. Mas aí como voodoo haitiano, um voodoo realmente de raiz, e não um voodoo misturado com tradições ocidentais. Ok. Então o título, esse Hogan, quer dizer o quê? Hogan quer dizer sacerdote. Basicamente, basicamente é isso. No voodoo, o homem, o sacerdote homem é o GAN, e a sacerdotisa mulher é MAMBO. E aí tem dois tipos de sacerdote, né? O voodoo tem dois níveis de sacerdote. Tem um sacerdote pleno, que eu não sou, pelo menos na nossa tradição, tá? É a tradição Asoboê, que é a tradição que tem o ASON, que é uma espécie de um chocalho ritualístico. O UGAN pleno, a MAMBO plena, eles são Asoboê. E o UGAN, que não tem a sua própria casa, que trabalha na casa de um UGAN e de uma MAMBO Asoboê, ele é chamado de UGAN ou MAMBO SIRPUAN. Então eu sou um UGAN SIRPUAN, porque eu não tenho a minha própria casa. Eu posso participar de todos os ritos, dos ritos de iniciação, mas eu não tenho autorização para ter a minha casa. E essa autorização, ela é curiosa, porque ela depende do interesse da pessoa querer ter uma casa, que a gente chama de ONFOR, e também da autorização dos LUAS, que são as nossas divindades, vamos dizer assim, e dos sacerdotes da casa, do UGAN e da MAMBO Asoboê. Então, como eu não tenho, por hora, a menor pretensão de ter a minha casa, eu sou um UGAN SIRPUAN. Maravilhoso. Hoje a gente vai ficar bem de leve na entrevista, eu vou ter que começar assim, porque o pessoal me mandou um monte de perguntas quando eu anunciei, que a galera morre de curiosidade, de voodoo e tal, por conta de filme, que os caras distorceram tudo e tal. Então tem muita pergunta básica. Então a gente tem que começar do básico. Então, o que é voodoo? Quando é que surgiu isso? E acho que emendando, qual é a diferença de voodoo e voodoo? Vamos lá. Bom, voodoo, a gente pode dizer que é uma palavra, uma denominação que nós, os ocidentais brancos, inventamos para um culto. No Haiti, propriamente dito, hoje a coisa já mudou, modernizou, mas, enfim, até pouco tempo atrás, se você perguntasse ao litiano o que ele fazia, ele dizia que ele fazia um seviloá. Ele servia os loás, ele fazia um serviço aos loás, que são as divindades do voodoo. Inclusive o pessoal está perguntando aí do filme, depois a gente pode falar, mas esse filme foi baseado na tese de um antropólogo chamado Wade Davis. E no livro dele e no filme, tem uma passagem muito interessante. Ele encontra uma psiquiatra, ele foi para lá estudar o fenômeno dos zumbis, e ele então encontra uma psiquiatra, e ele pergunta, mas qual é a religião aqui no Haiti? Ela fala, olha, 90% da população haitiana é católica, 10% é protestante, e 100% é voodooista. Portanto, algo que é um pouco diferente para nós, porque hoje a gente coloca tudo na panela da religião. Então, eles não. Eles diferenciam a religião do culto aos ancestrais, do sevillois. E o voodoo, falando de uma maneira muito rápida, é um mix de culturas que aconteceu na ilha de Santo Domingo, quando Cristóvão Colombo descobre a América, o que a gente hoje chama de Haiti, foi uma colônia espanhola, mas não durou tanto tempo assim com a Espanha, já no século XVII, ela passa a ser de propriedade da França. Então, o Haiti, que quer dizer na língua taino, dos indígenas do Haiti, terra de montanhas, ele passa a ter uma estrutura escravagista, porque era a grande nação que produzia açúcar para o mundo. Então, havia negros vindos de vários locais da África. Então, como aconteceu no Brasil, com o nosso candomblé, negros de várias etnias chegaram no Haiti, principalmente Congo, e os Fon Ieuwe, do Benin, que lá conheceram os indígenas locais. Há um pouco de controvérsia do quanto eles conheceram esses indígenas, mas eles conheceram os Arawak e os Taino, e também entraram em contato com o branco europeu, que era católico. Então, o voodoo é um culto religioso, ou se vocês preferirem, uma religião, que é um mix de cultura africana, de várias etnias, de alguns elementos indígenas nativos, e de um catolicismo popular francês que não existe mais, mas que está preservado dentro do voodoo. Então, isso é o voodoo haitiano. Aí, só para fazer um link, porque o pessoal confunde, houve a independência do Haiti no século XIX, tem uma longa história, mas, enfim, todo mundo sabe que houve a independência do Haiti, os negros botaram os brancos para correr, quer dizer, mataram a maioria, os que eles não mataram botaram para correr, e muitos desses senhores brancos fugiram para o sul dos Estados Unidos com seus escravos. e lá, esse culto haitiano passa a assumir uma cor local, e ele passa a ter um matiz americano, um matiz estadunidense, que é o voodoo. A gente fala assim porque escreve com dois os, o voodoo dos Estados Unidos, ou voodoo de New Orleans, que é diferente, ele é parecidinho, assim, com o voodoo haitiano, mas não é a mesma coisa. Então, é por isso que a gente fez questão, Diamantino e eu, quando nós pensamos nesse livro, em primeiramente mostrar para as pessoas a diferença entre o voodoo haitiano e o voodoo dos Estados Unidos, porque o que a gente vê em filme, além de ser totalmente deturpado, filme de terror, voodoo é uma coisa horrorosa, os filmes hollywoodianos não mostram o voodoo do Haiti, eles mostram o voodoo dos Estados Unidos. Essa já era a próxima pergunta, porque o pessoal, se você falou em voodoo, os caras já tremem, fazem sinal da cruz, e morrem de medo, e eu acho que é basicamente por conta de Hollywood. Até, se você nunca ouviu falar da palavra voodoo, se você olha, você já vai pensar nos famosos bonequinhos com espeto, e na serpente, e no zumbi, com prego. Então, de onde que veio essas histórias? Bom, o zumbi veio do Haiti mesmo. O zumbi realmente veio do Haiti. Agora, o bonequinho, ao contrário do que todo mundo pensa, ele não existe no Haiti. O bonequinho é algo do voodoo norte-americano. É claro que quando a gente fala que não existe, hoje, no mundo globalizado, com internet, com essa troca de informações que a gente tem, as coisas estão meio juntas e misturadas. Mas a tradição, essa tradição do bonequinho, é uma tradição americana. E aí, quanto ao bonequinho, a gente não sabe o que veio primeiro, se foi o ovo ou se foi a galinha. Por quê? Há várias tradições europeias nos Estados Unidos. A gente tem que lembrar que os Estados Unidos foram colonizados por europeus, principalmente ingleses, mas houve alemães, houve franceses no sul. E na bruxaria europeia, o boneco é um elemento, o boneco para feitiçaria, feitiçaria para cura, para bênção ou para malefício. Mas também, quando nós entramos em contato com cultos africanos de raiz, de matriz africana, lá da África mesmo, a gente vai ver, em alguns cultos, o uso de bonecos. Em algumas vertentes do culto de Ifá, que é um culto puro, tradicional, que está cada vez mais conhecido no Brasil, a gente tem bonequinhos de iroco, que é uma madeira de uma árvore africana, que são usados para curas, principalmente, para o bem, portanto. Então, ninguém sabe direito se o bonequinho do voodoo de New Orleans, que vende em qualquer loja turística lá em New Orleans, se ele teve uma influência maior da bruxaria europeia ou de cultos africanos nativos. Mas fato é que o bonequinho, ele deveria ser patenteado como uma propriedade cultural e material do voodoo de New Orleans. Agora, o zumbi já é algo que a gente tem no Haiti desde sempre, e é um tema muito controverso. Eu vou dar aqui a teoria desse etnobotânico, o Wade Davis. Ah, mas é uma tese controversa, mas ela é a mais legal para a gente falar aqui. O Wade Davis, na década de 80, ele foi lá para o Haiti para estudar esse negócio de zumbi. Por quê? Porque ele tinha visto no jornal foto de gente que tinha morrido, mas estava lá depois de morta, foto, andando, trabalhando. E ele falou, bom, eu não acredito nisso, eu sou um cientista, eu quero ver que história é esta. Então, ele vai para o Haiti, essa aventura dele deu origem a um livro chamado A Serpente e o Arquiz, The Serpent and the Rainbow. Esse livro foi traduzido para o português pela editora Zahar, está esgotadíssimo, talvez o pessoal encontre na estante virtual. Ele descobriu que a zumbificação, que era uma penalidade, então, o Haiti, ele, durante muito tempo, não sei dizer se ainda hoje, ele foi, de certa maneira, governado, oficiosamente, por sociedades secretas. E a penalidade máxima para aquele que infringia a lei da comunidade era ser zumbificado. Então, essa pessoa morria, vamos contar aqui a ideia folclórica, a pessoa morria, era enterrada, e depois, muito pouco tempo depois, normalmente, no mesmo dia, à noite do mesmo dia, essa pessoa era ritualisticamente ressuscitada. E ela ficava imbecilizada, ela esquecia quem ela era, ela esquecia seus familiares, muitas vezes, ela não conseguia sequer falar, e ela era, então, usada como uma escrava para trabalhos braçais. Virava um animal. Essa é a ideia da zumbificação. E o que o Wade Davis descobriu, mas há controvérsias, eu insisto, é que o pó de zumbificação, que era um pó de magia, não passava de um pó altamente venenoso, cujo principal veneno era a tetradoxina, que é, para vocês terem uma ideia, 160 mil vezes mais potente que a cocaína, que é tirado de um peixe, mas tinha osso humano, pele de sapo, aquelas coisas de bruxaria, e esse pó, soprado nas narinas da vítima, levaria a um estado comatoso. O que o Bocor, o Bocor é feiticeiro, o Bocor não é o Ugã. O Bocor é o cara que, ele pode até ser um Ugã, mas normalmente ele é um fora da lei. Aqui no Brasil, a gente falaria assim, tem o sacerdote de Umbanda, tem o Tata Kimbanda, e tem o Ebozeiro, o cara que não tem compromisso com nada e faz Ebo. Então, é o Bocor. O Bocor, então, faria esse ritual de ressuscitação usando um antídoto para a pessoa voltar. Só que quando essa pessoa voltava, o córtex frontal do cérebro, a parte da frente da nossa cabeça, ela estava praticamente morta. Então, o que sobrava para a pessoa era um estado animalizado, ela não raciocinava mais adequadamente, não falava, não sabia quem era, não se reconhecia. Isso é uma tese legal, aqui não é um ambiente acadêmico para a gente discutir se está certo ou se está errado, mas aquele cineasta, o Wes Craven, de filme de terror, acho que na década de 90, ele fez um filme que chamava, chama, em inglês, The Serpent and the Rainbow, e aí essa vergonha do Brasil que troca o nome dos filmes, aqui no Brasil, o bendito do filme recebeu o nome de A Maldição dos Mortos-Vivos. Então, vocês procurem, tem no YouTube, é fácil de achar, o filme do Scraven, A Maldição dos Mortos-Vivos. É um filme totalmente fantástico, ele não retrata exatamente a experiência do Wade Davis com os zumbis, mas é um filme legal. E dá para ter alguma ideia de voodoo nesse filme. Ele não é um filme totalmente maluco. Ele mostra o que é um Hogan, ele mostra o que é um Bocor, ele mostra uma possessão de um luar, que no caso é Erzili, na própria médica psiquiatra, que acaba tendo, assim, um aferro com o Wade Davis. É um filme bacana, vale a pena. Quem não tiver a fim de ler o livro ou não encontrar o livro, o filme é uma boa diversão. Você falou da Erzili e essa é outra pergunta que o pessoal faz, porque todo mundo está, pelo menos a maioria do pessoal que vem aqui no podcast, escuta, conhece bem, bastante, eu já entrevistei muita gente da Umbanda, da Kimbanda, do Candomblé. Existe semelhança de orixá, lá é chamado de loa. Como é que funciona a parte espiritual, esses loas? Você podia falar um pouquinho e depois a gente podia fazer uns paralelos entre os orixás. Então, antes até de eu falar, loa tem paralelos com orixá, mas não é a mesma coisa, embora em alguns momentos seja. É bem complexo. O voodoo é muito complexo, mas ele é muito lindo. Ele é todo colorido, ele tem influências de várias culturas. A gente pode dizer o seguinte, o voodoo, assim como os cultos afro, ele é monoteísta. A gente pode dizer, facilitando, tem outros nomezinhos acadêmicos para isso, mas ele é monoteísta. Ele acredita em Deus, Deus Todo-Poderoso, Criador, o bon die, porque essas palavras são todas em creole, que é um francês africanizado, vamos dizer assim, é a língua do Haiti, mas ela é uma língua que deriva da união do francês com os dialetos africanos dos negros que foram escravos na ilha. Então, Deus é o bon die. Mas Deus, ele não se intromete muito na criação, ele criou o mundo, né? Mas não fica se intrometendo. Ele criou seus ministros, vamos dizer assim, seus ministros para cuidar do mundo. E esses ministros de Deus são os luas. Os haitianos chamam os luas de mistérios, porque a gente pode tentar explicar o quanto for, não consegue explicar. Uma outra denominação comum para os luas é lesange, os anjos. Essa ideia, essa coisa católica, Deus criou o mundo e seus anjos cuidam do mundo. Então, você vai ter nos luas, você vai ter orixás, orixás mesmo, da... da tradição nagô. Você vai ter voduns, do Benin, que é outra coisa, né? Você vai ter santos, sincretizados ou não com os luas. E esses são os mistés. Aí você vai ter os ancestrais, zancestê. Os ancestrais são os mortos, que são cultuados. Então, eu sou um haitiano, um familiar meu morre. Existe um culto que eu tenho que fazer para ele. Esse culto tem uma sucessão de cultos ao longo dos anos. Mas tem os mortos abandonados, os mortos que não têm família, os mortos cuja família já desapareceu e parou de cultuá-los ou, infelizmente, isso está acontecendo lá, os mortos das famílias que viraram evangélicas, porque esse povo está indo também fazer festa no Haiti. E aí param de cultuar esses mortos, esses familiares. E aí, esses mortos desgarrados são os guedes. E aí a gente fala que... Aí tem variantes também, tudo tem variante, aqui na Umbanda. Eu posso falar da Umbanda sobre várias variantes. Uns falam assim que o Patalocô, que é o primeiro Gã, o A mais velho, ele ficou com pena desses mortos e arrebanhou. Ou que o Barão Samedi, o famoso Barão Samedi, ele também ficou com pena desses mortos e os arrebanhou. Então eu tenho uma hoste de guedes, que são esses mortos que não são luás, eles são mortos. Lemor. Então a gente tem essa gradação. Deus, os luás, que são as divindades sincretizadas ou não com o catolicismo, os santos católicos, os ancestrais, que são os mortos que estão bem cuidadinhos pelas suas famílias e os guedes. E nós, os vivos. Lembra, é muito carecido. E acontece também, por exemplo, a gente tem uma pergunta que muitas vezes o pessoal vai do cardecismo para a Umbanda e aí ele incorporava alguma coisa. Em primeiro lugar, antes de eu fazer essa pergunta, existe o fenômeno de possessão, tem incorporação também? Existem níveis de incorporação? Como que isso funciona no voodoo? Olha, isso foi uma enorme surpresa para mim, porque eu passei muitos anos no cardecismo, então eu atuei como médium muitos anos no cardecismo, depois do cardecismo eu fui para, primeiro eu fui para a Kimbanda, depois eu fui para a Umbanda, tem uma diferença, mas todo mundo usa aquela mesma palavra, incorporação. e eu não tinha ainda tido essa experiência do voodoo haitiano, eu lia sobre a possessão e eu pensava, é uma palavra, é própria do culto, para a mesma coisa que nós chamamos de incorporação ou que o espírita cardecista chama de psicofonia, até que eu fui para um conforto tradicional e vi que não é a mesma coisa. Primeira coisa, claro que existem pessoas mais sensíveis, mas um luar pode possuir qualquer um que esteja participando daquele culto, a gente chama de sevi ou festa, fete, qualquer um, a pessoa nunca baixou nem espírito de gripe nela, mas ela pode ser possuída. E a outra coisa que é muito louca é que se você está no espiritismo, se você está no terreiro, você sente a aproximação do espírito, você vai entrando em transe, mais ou menos rapidamente, mas você percebe, o voodoo não, você está lá normalzão, às vezes batendo papo e de repente você some, dá um branco total. A possessão do voodoo é algo instantâneo, ela não tem preliminar, ela é instantânea, ela é muito forte, ela é inconsciente e ela costuma ser rápida, ao contrário do que a gente vê na Umbanda, que às vezes, ou na Kimbanda, que às vezes o espírito fica lá horas, normalmente no voodoo, normalmente, não quero dizer que não haja exceções, normalmente no voodoo a possessão é rápida e ela envolve fenômenos, eu vi fenômenos, eu vi pessoas possuídas por Ogú pegando um facão e se esfaqueando e não acontecia nada, a pele parecia de aço e outras coisas mais que a gente vê, eu dei um exemplo, mas a possessão é algo realmente parece visceral, é totalmente diferente do que a gente vê no espiritismo na Umbanda na Kimbanda ou em outros cultos mediúnicos. E você diria que são as mesmas entidades? Por exemplo, a história que eu uso de exemplo é um cara que, ele é no cardecismo e tinha lá, sei lá, o doutor João e aí a hora que ele entra na Umbanda é um Exu e aí ele falava pô, mas é a mesma entidade. É a mesma entidade e eles não conversam. Depende, sim e não, porque o voodoo é um culto inclusivo, né? Vieram negros de várias regiões da África, aí se encontraram lá com os índios, aí tem luar que veio da África, tem luar que nasceu no Haiti, a gente pode falar disso de forma, tem luar que não veio de lugar nenhum, nasceu do Haiti, tem luar que vem dos índios, então é um culto inclusivo. Então eu não acharia estranho, eu nunca vi, mas eu não acharia estranho que um espírito se manifesta na Umbanda, na Quimbanda, os do Kardecis acho que eles têm nariz torto geralmente, eles não gostam dessas cores, mas se ele quiser também, eu acho que todos eles seriam bem recebidos no voodoo, tá? Mas isso não quer dizer que os luas e os guedes que se manifestam no voodoo sejam a mesma coisa que os orixás do Candomblé, que os Exus da Quimbanda, que os caboclos da Umbanda, e essa é uma confusão que muita gente tá fazendo. Muita gente fala, ah, eu recebo o Exu Caveira, o Exu Caveira é a mesma coisa que o Barão Samedi, não é, não é, é parecido, eu posso dizer que Oxum é Erzile e Erzile é Oxum, mas de outra natureza, elas são parecidas, elas têm semelhanças, mas não é a mesma coisa. Em compensação, tem outros seres que são praticamente idênticos, o nosso Ogum, é o Ogú do Haiti, e aí é muito parecido com uma manifestação de Ogum no Candomblé, aí realmente é muito parecido, tá? Mas tem esses fenômenos, assim, os luas gostam de mostrar que eles estão em terra, então ainda há muitos fenômenos no Haiti, no Voodoo. Isso para o Haiti, o do New Orleans, ele absorve essas práticas também, também tem incorporação? Também, eu não sei como é a possessão, tá? Como é que é experimentar a possessão no Voodoo de New Orleans, eu nunca fui possuído no Voodoo de New Orleans, mas tem possessão de luar, o que nós vemos no Voodoo de New Orleans é que, olha como o Voodoo é inclusivo, o pessoal lá do sul dos Estados Unidos, eles eram mais católicos do que o pessoal do Haiti. Então, começa que o Voodoo de New Orleans é mais católico do que o Voodoo haitiano, e olha que o Voodoo haitiano tem um elemento católico forte. E uma razão também, isso o Diamantino vai falar quando for a entrevista dele, é que quem realmente deu a cara, deu o sabor, deu a alma do Voodoo americano é Marie Laveau. e Marie Laveau era católica, apostólica, romana, de a missa todo dia, ajudar o padre, e o padre deixava ela fazer ritual de Voodoo no altar da igreja. Bom, então nós temos um catolicismo forte no Voodoo de New Orleans. E tradições locais. Então, a gente vai ter tradições de índios norte-americanos, os peles vermelhos norte-americanos, e nós vamos ter algumas coisas de espiritismo americano, e nós vamos ter também alguma coisa de bruxaria europeia que acaba não chegando no Haiti, porque vem da Alemanha e vem da Inglaterra. Então, é parecido, tem possessão, tem luar, mas é diferente. Por exemplo, São Miguel no Voodoo americano é muito importante, só que lá ele não chama São Miguel, ele chama Daniel Blanc, esse é o nominho dele lá. Por exemplo, um cara que virou luar no Voodoo de New Orleans, um caboclo yellow jacket, jaqueta amarela. Ele não existe no Haiti, ele é propriedade lá dos Estados Unidos, ele é um caboclo que baixa nos cultos mediúnicos dos Estados Unidos e entrou no Voodoo americano. Então, assim, é parecido, mas não é igual, entendeu? Fantástica essa explicação. E, antes da gente entrar no Voodoo, o pessoal está perguntando, o Voodoo não é uma religião, né? Então, eu vou entrar nos detalhes, mas ele está incluso aí, né? Voodoo, Voodoo e Roodoo. Então, o que é esse Roodoo? Bom, e por que que a gente fez questão de colocar, né, no livro que a gente está lançando, Voodoo, e o Voodoo escrito com U, é o Voodoo haitiano, o Voodoo de New Orleans, o Voodoo americano, e o Roodoo, que o pessoal confunde tudo, Roodoo não é religião e nem culto religioso. Roodoo é um sistema de magia, ponto. Não, não, não tem, sistema de magia, vamos dizer assim, é uma macumba popular americana. E parece muito cá entre nós com as nossas simpatias, com a diferença que aqui no Brasil, você pega um livro de simpatias, ele não tem uma sistematização, é um amontoado de práticas populares, e o Voodoo são magias parecidas com simpatias, mas que tem uma sistematização, tem coisas que são próprias do Voodoo e que a gente sempre vai encontrar. Tá, mas o que tem a ver Voodoo com Voodoo? Nada e muita coisa. Voodoo não é Voodoo, mas o Voodoo foi muito influenciado pelo Voodoo. Como é que imagina o Voodoo como uma colcha de retalhos? O que tem no Voodoo? Voodoo tem Voodoo, Voodoo tem espiritismo americano, tem xamanismo dos Pele Vermelhas, bruxaria europeia, catolicismo do sul dos Estados Unidos, Pou-Wou, que é um sistema de magia, que tem uns elementos protestantes, uns elementos judaicos que vieram lá do pessoal da Alemanha e foram para a região da Pensilvânia. Então Voodoo é um caldeirão de misturas, mas que foi muito bem feito, porque acabou gerando um sistema único, mas é um sistema de magia. No Voodoo eu não tenho que acreditar em nada, eu faço e vejo se funciona. Foi legal, ele é um de teste, e os Grimórios assim eles já têm às vezes um século de experimentação e vai passando nessas receitas. Isso, inclusive Grimório, tem Grimório de Roodoo, mas o Roodoo usa muito Grimório europeu. O Roodoo usa muito Clavícula de Salomão, por exemplo, aqueles selos salomônicos, e o grande Grimório do Roodoo, apesar de tudo, é a Bíblia. O pessoal do Roodoo usa a Bíblia para tudo. A Bíblia é um livro de feitiçaria no Roodoo. Ele é usado como Grimório e não como um livro de religião ou um livro de sabedoria. E vocês incluíram os feitiços dentro do livro de vocês? Sim, para o pessoal ver como é que é. O que a gente fez? Nesse livro, a proposta é a gente mostra o que é voodoo haitiano, depois a gente mostra o que é voodoo de New Orleans, o voodoo americano. Aí, o Diamantino fez uma pesquisa excepcional, escreveu a primeira bibliografia da rainha do voodoo de New Orleans, Marie Laveau. E aí, para o pessoal entender a diferença, tem a terceira parte do livro que é o Roodoo, e aí tem um monte de receita, gente. Aí tem um monte de receita. O próprio livro é um Grimório, um terço do livro é um Grimório. Eu acho aqui que sem brincadeira deve ter umas 40, 50 receitas brincando. Tudo coisa fácil de fazer. O Roodoo tem uma teoria que eu acho muito bonita. O Roodoo é a magia que você faz com o que você tem dentro de casa. Você não tem nem que na loja de Macumba compra coisa. Você vai usar açúcar, mel, a tua Bíblia, velhinha de aniversário. Você vai usar o que você tem e funciona. Funciona. É uma magia simples, barata e muito eficaz. E aí, vocês fizeram a adaptação, porque eu imagino que o Roodoo vai tratar de ervas que tem lá em New Orleans. Pouquíssima adaptação. Olha que massa. A gente colocou uma bibliografia para mostrar para todo mundo que nós nos baseamos em fontes originais. Então, está tudo lá. Quem quiser checar é só olhar os livros que a gente colocou na bibliografia. A única adaptação que eu fiz é que em alguns feitiços a gente precisa de erva fresca. E algumas ervas só nascem lá na América do Norte. Aí não tem jeito. Como é que o cara vai importar erva fresca dos Estados Unidos? Vai chegar morta, vai chegar seca. Nesses casos, a gente fez uma adaptação, mas aí uma adaptação muito bem feita, pegando a erva correspondente aqui do Brasil. Mas é pouquíssimo. E a gente dá umas receitas, Marcelo, que não existem assim fácil. A gente dá a receita do óleo de Van Van, que é o óleo que os voodooistas lá de New Orleans, e os voodooistas têm um pouco de mistura. Os voodooistas também usam esses óleos. A gente dá o óleo de Van Van, que é um óleo que serve para tudo. A gente ensina o vinagre dos Sete Ladrões, que é muito legal para a limpeza, para a proteção, para um monte de coisa. E a gente ensina alguns pozinhos também que não são fáceis de achar. Porque como é que o povo ganha dinheiro nos Estados Unidos? Não sei se vocês já viram um livro de voodoo. Tem muito livro de voodoo. Só que aí você pega e está lá. Ah, você tem que usar pó Come to Me Boy, você tem que usar o óleo Black Hearts, você tem que usar o óleo Good Luck. Ou seja, você tem que ir numa botânica dos Estados Unidos e comprar essas coisas. Só que no livro a gente pôs receita. Para desgosto desse pessoal que ganha dinheiro com óleo e pó, a gente pôs receita. Cara, que ideia sensacional isso. Eu tinha raiva, cara. Eu passei anos estudando o voodoo e eu importava óleo e pó dos Estados Unidos. Custava caro. Eu falei, não, eu preciso descobrir a receita. E aí eu fui pesquisando, conversando. Lá nos Estados Unidos, não fala voodooista, tá? Fala conjury doctor, ou doutor das conjuras, ou root doctor, doutor das raízes, ou conjury man, ou conjury woman, homem ou mulher das conjuras. Esse livro vai ficar fantástico, porque mesmo o pessoal, uma das dúvidas também que me mandaram era assim, poxa, mas eu sou aqui, eu tô da Wicca, ou eu tô na telema e tal, e eu queria fazer, mas eu não faço, eu não faço parte do voodoo, né? Então, isso que você falou já matou a pau isso aí. Então, esse sistema permite... Esse livro nasceu, essa parte do voodoo nasceu de uma frustração minha. Eu ficava com muito ódio, eu falava, gente, esse pessoal quer ganhar dinheiro, né? Então, a gente tem, assim, livros fantásticos que você não consegue fazer nada se você não for numa botânica e comprar os óleos e os pós. Aí eu consegui achar algumas receitas, claro que não todas, mas algumas estão no livro. Outras a gente deixa pra outros livros de voodoo que virão. E a vantagem também, por ser um grimório, né? A galera pode testar e ver o que funcionou, modificar. Então, é um processo muito orgânico, né? É perfeitamente adaptável, porque é o seguinte, você adaptou um feitiço, deu errado, esquece, não deu certo. Você adaptou um feitiço e funcionou, você anota. O voodoo, a tradição do voodoo lembra muito aquela coisa de receita dos tempos antigos, sabe? Uma tia fazia um bolo, aí dava certo, passava pra outra tia, aí a outra tia resolvia, ah, eu vou dar uma mudadinha aqui, aí falava, olha, eu mudei, ficou melhor ainda. É assim que funciona. Perfeito. E pra quem não é do voodoo, tem uma pergunta aqui do Bruno, né? Ele fala assim, por que o voodoo é tão fechado? O Bruno, pra te responder, você tem que ver que eu tô entrevistando o Sebastião, ele não pode nem mostrar o rosto dele. Então, isso já indica um pouquinho de por que é tão fechado, né? Mas ele falou, como é que faz pra visitar uma cerimônia de voodoo pra conhecer? Como é que faz pra se iniciar? Então, você podia falar um pouquinho assim, primeiro, por que é tão fechado? E depois, como é que funciona uma cerimônia de voodoo? Beleza, eu só vou fazer aqui um, já falo aí com o Bruno, um adendo, tá? Eu só queria dizer uma coisa, eu tenho visto umas coisas modernas, até em livro que a gente já viu por aí, o pessoal tá dando uma misturada meio artificial no voodoo e do voodoo, tá? Então, todo mundo sabe que no voodoo tem aqueles desenhos, né? Que parece ponto riscado de umbanda, ponto riscado de quimbanda ou zimba, que a gente chama de vevé, mas que a gente não risca com, pelo menos no Haiti, no voodoo haitiano, a gente não risca com giz, a gente desenha com farinha de milho, com fubá. Lá nos Estados Unidos, eles riscam com bemba, tá? Gente, vevé não tem no voodoo, no voodoo, tá? Isso aí é só do voodoo. Por quê? Vevé é algo que só um sacerdote ou uma sacerdotisa de voodoo haitiano ou voodoo americano pode traçar. Não é que é proibido, é que se um cara que não é sacerdote traçar um vevé, não vai acontecer nada. Vai ficar bonito, vai ficar bacana, pode até tirar foto, mas não vai funcionar, porque tem uma questão iniciática para aquilo realmente chamar um luar. Então, deem uma olhada nos livros que tem por aí. Se tiver muita coisa de voodoo, já não é voodoo puro, tá? O melhor que pode acontecer para o cara é não funcionar, né? Ah, sim. O voodoo, ele é safe. Ele é safe. Ele não queima a mão da pessoa. Na pior das hipóteses, ele não funciona. O voodoo, tá? Voodoo não é... O voodoo é bem diferente. Por isso que, nesse nosso livro, a gente preferiu não pôr práticas. Depois, no final, eu vou falar de um livraço que vai sair logo mais com práticas de voodoo. Um grande amigo do irmão meu. Mas, falando aqui, o Bruno perguntou por que é fechado. Porque a gente está baseado, Bruno, num conceito antigo que foi se perdendo no mundo moderno. O voodoo, o templo do voodoo, a casa de voodoo, que a gente chama de On For, não é um templo que qualquer um passa na rua, entra e assiste à missa. É uma família. Então, você não entra numa família passando na porta. Você tem que conhecer alguém da família, você tem que se indicar, para a família. A família tem que querer você lá dentro. Então, a gente é fechado não é porque é secreto, porque é uma coisa assim. Não é porque o voodoo é estruturado em famílias. Cada casa é uma família e se comporta como uma família mesmo. Então, assim, do mesmo jeito que o Bruno não vai me convidar para as festas de família da casa dele, a gente não convida todo mundo para as nossas festas de família. Claro que, de vez em quando, vem um outro convidado, mas é uma coisa mais íntima, entendeu? Perfeito. O Lázaro perguntou, assim, nessas tradições, existe alguma coisa semelhante aos afoxés e patuás usado por aqui? E aproveita para explicar o que é um afoxé e patuá para quem não conhece. Cara, vamos lá. Afoxé é pó. São os pós da cultura yorubá. Tem pó, sim, tanto no voodoo haitiano quanto no voodoo de New Orleans quanto no voodoo. São esses benditos olhos que tem só o rótulo, o nome, que eles não gostam de passar a receita porque estragam o negócio dos caras, né? Então, tem vários pós, pó para atrair boa sorte, pó para atrair homem, pó para atrair mulher, pó para proteção. E tem o famoso pó tijolo, que aí é do voodoo, todo mundo pode fazer. E aí eu já fico com uma dica, gente, quer saber o que é voodoo? Quer saber o que é voodoo? Assiste um filme chamado A Chave Mestra. Em inglês, o nome original é The Skeleton Key. Vocês acham no YouTube também. A legenda está errada, gente. O pessoal traduziu errado. É uma moça que vai lá na casa de uma velha cuidar do marido dela, que está muito doente. E a velha é macumbeira. A velha faz as coisas lá do sul dos Estados Unidos. E a moça começa a ficar assustada, ela encontra uma amiga num bar de New Orleans e a amiga fala assim, você não entendeu ainda? You are na voodoo house. Voodoo. Só que a legenda dos brasileiros está lá, voodoo house. Não é casa voodoo. O filme A Chave Mestra fala de voodoo. E lá vocês vão ver o pó de tijolo. A Madame de Verrou, que é a bruxa lá do filme, ela usa o pó de tijolo porque no voodoo o pó de tijolo é usado para proteção. Você bota o pó de tijolo na soleira da tua porta, em volta da tua casa, você protege a tua casa, tem umas receitinhas, está no livro como é que consagra o pó de tijolo. Então, a foché, que é o pó dos iorubás, tem no voodoo haitiano, tem no voodoo de New Orleans e, sobretudo, tem no voodoo, virou uma mina de dinheiro das botânicas, que é como loja de macumba chama lá. Aí ele perguntou também de patuá. Sim, tem patuá, tem no voodoo haitiano, tem no voodoo de New Orleans, mas também virou, assim, a febre do voodoo, que apropriou os patuás e que chama de grigri. Chama de grigri. Normalmente, é esse o nome que é usado. ou mojobag, mojo ou mojobag. Mojo é a palavra banto correspondente a axé. Então, no candomblé, a gente fala o axé. Nas tradições de quimbanda mais antigas, que são Congo e Angolesa, você vai falar moio ou ungunzo. O moio, lá nos Estados Unidos, dos congoleses, dos bantos, virou mojo, mojobag, que é a mesma coisa que grigri. Desculpa estar fazendo propaganda, no livro a gente ensina a costurar o seu próprio grigri, o seu próprio patuá. Patuá é algo mais do universo nago, do universo yorubá, que tem uma relação com aqueles negros muçulmanos, os mandingas. Mas isso é uma outra história para outro dia. Quem não pode ir com mandinga e não carrega patuá? Excelente ditado esse daí, né? Tem uma outra pergunta também. No voodoo, existe algum tipo de oráculo deles? Existe alguma coisa semelhante ao que tem no búzios? Utiliza-se também algum tipo de carteado, por exemplo, que a gente tem na Umbanda, as cartas ciganas, que é o Petit Lenormand? Como funcionam os oráculos no voodoo? Bom, no voodoo do Haiti, tradicionalmente, não há um oráculo, tá? Quando o luar... Os voodooistas sabem das coisas por sonhos. O sonho é muito importante para o voodooista, né? Mas a gente sabe que tradicionalmente o pessoal do Haiti usa baralho comum. É bem comum usar baralho comum. E aí, por causa de influências de outros cultos que tem no Caribe, aquele oráculo de ossos que tem alguns nomes por aí, burro, me fugiu agora o outro, enfim, também são usados. Lá nos Estados Unidos, o povo do voodoo de New Orleans e do voodoo usa carta comum, usa tarô, usa Lenormand. Beleza. Deixa eu ver se eu pego aqui uma outra pergunta. A Verônica, ela está perguntando... Essa é importante também, né? Como é que funciona o sacrifício, né? Eu nem gosto dessa palavra, mas o entrevisteu o Waldir, ele prefere a palavra oferenda, né? Mas como é que o voodoo lida com o sacrifício de animais ou com qualquer tipo de sacrifício ou com sangue? Existe, não existe? Existe. Porque também muita coisa foi feita para atacar, né? E é legal de a gente poder desmistificar, né? Como é que funciona? Como é que é feito? Bom, eu vou dizer o que tem e o porquê, que eu acho que esse porquê é importante. O porquê é o mais importante. O porquê é o mais importante não só para o voodoo, mas para o candomblé, para a quimbanda, não é? Tem, tem, mas muito menos do que a gente vê em tradições brasileiras. O sacrifício animal no voodoo do Haiti não é o dia a dia. E por que que não é o dia a dia? tem uma razão cultural para isso. Porque era caro comer carne, era caro você ter esse tipo de oferenda para dar para os luás. A gente sabe de comunidades muito humildes, o Haiti é um país muito pobre, em que uma família de voodoo, uma fami economizava, fazia economias o ano todo para no final do ano louvar os seus luás com o sacrifício de um animal de quatro patas. E que depois era comido, depois era compartilhado. Então, o que que é a oferenda do voodoo aí tirando do dia a dia? São doces, o voodoo tem muito doce, não é só para orixá gênio, lá também tem os ibeji, que a gente chama de marassa, mas não é só para eles. Quase todos os luás recebem doce, frutas, tubérculos, como batata doce, vela, bebida, rum principalmente, mas tem champanhe, tem vinho, a depender do luar, incenso, usa-se muito incenso, incenso de varetinha mesmo, tá? E água, não existe voodoo sem água, coisa a gente até pode explicar por que não tem voodoo sem água, tá? Agora, por que que se faz o sacrifício? Como é que começou essa história? Isso aí começou em tribos, tá? Não, não só da África, mas a gente vê isso como um fenômeno histórico no mundo todo, o conceito da tribo de que o ancestral fazia parte da tribo, o cara que morreu, ele não tinha ido, sabe lá, Deus, pra onde? Ele tava lá em contato com a tribo, e a divindade também, as divindades da tribo estavam muito presentes, então, o pessoal fazia festa quando tinha carne, carne não era um negócio como hoje pra nós, que a gente consegue comer carne todo dia, tinha que caçar na floresta, tinha que matar o bicho, tinha que limpar, dava trabalho, então era uma festa. Bom, a tribo comia aquilo que normalmente a gente gosta de comer, e o que sobrava? Se entregava pros ancestrais, se entregava pras divindades, pra mostrar, vocês estão junto com a gente, vocês estão partilhando essa refeição comunitária conosco, então é o contrário do que o povo pensa, o pessoal não matava o bicho pra dar o sangue pra divindade, o pessoal matava o bicho pra se alimentar, tanto que no voodoo ainda tem muito essa ideia que a gente vê no Candomblé do Brasil também, aquilo que a gente oferece pro loá, depois é compartilhado numa refeição coletiva, aí todo mundo, já fora do ritual, todo mundo feliz, batendo papo, e se tem sacrifício animal, esse animal depois, com todo respeito, ele vai ser limpo, ele vai ser cozinhado, e ele vai ser compartilhado, todo mundo vai comer aquele animal. Então, eu particularmente, acho muito mais bonita, muito mais mágica, mística e humana, essa maneira de consumir carne, porque é a sacralização da nossa alimentação do que a brutalidade que a gente vê em matadouros e granjas. Claro, eu estou falando pra quem come carne, quem for vegetariano não aceita de jeito nenhum, mas pra quem come carne, é muito mais bonito você sacralizar o sacrifício, a morte daquele ser vivo, do que você fazer de conta que você não sabe que nas granjas e nos matadouros a crueldade é uma coisa abominável. acho que eu respondi e fiz um pouco aqui de discurso, que é pra tentar ver se o pessoal entende o que é sacrifício animal. Essa parte é extremamente importante, ainda mais nos tempos de hoje, que o pessoal vai usar qualquer desculpinha pra encher o saco. Estou aqui, uma pergunta da Nádia, também bem legal. Os loás, eles possuem os adeptos com que objetivo? Comunhão. Do mesmo modo que a gente compartilha a refeição, os doces, as bebidas, de vez em quando o animal sacrificado, o loá, ele quer entrar em comunhão com a gente. Essa ideia antiga de que os deuses não estão lá longe, os deuses estão aqui. E os deuses querem estar conosco, como a nossa família. Eles querem dançar com a gente, eles querem nos abraçar, eles querem nos abençoar, eles querem rir. Porque tem uns loás do voodoo que são muito divertidos. Então, é uma grande família. Uma família composta por seres humanos vivos, por seres humanos mortos e por seres não humanos, mas que também estão muito felizes de fazer parte da mesma família. E, claro, um loá também, muitas vezes, possui alguém que está no ritual porque ele precisa fazer alguma coisa. Ele precisa ensinar algo, passar um recado ou fazer algo, como a gente vê nos cultos de Umbanda e de Kimbanda. O voodoo lembra mais, lembra, não é igual, lembra mais a Umbanda e a Kimbanda do que o Candomblé. Porque no Candomblé a gente não tem essa interação de conversar com o orixá que está no transe. O orixá, normalmente, ele só vai dançar. No voodoo, loá também dança. Mas, de vez em quando, o loá fala. Então, o loá fala. E tem alguns tipos de loá que falam muito. E tem outros que não falam nada. Então, por exemplo, o ombu do Candomblé que vem lá no transe, no ilê, ele vai dançar. O ombu do voodoo é muito parecido. Ele vai dançar, ele vai mostrar que ele está lá. Mas você pega um guedê, você pega um barão, eles batem tapo. Aí parece coisa, parece essa relação que a gente tem com os espíritos de terreiro aqui no Brasil. Essa obra que vocês fizeram é histórica, é extremamente importante e foi... Eu sou suspeito para falar porque eu já dei uma olhada no texto e vi que está maravilhoso. Por isso que eu convidei vocês para vir você, o Diamantino, porque eu tinha certeza que o livro ia ficar espetacular. E por falar nesse livro, como é que vocês se juntaram para começar a escrever? De onde veio a ideia de falar com a editora? Como é que foi o processo de fazer esse livro? A ideia não foi minha, não. Eu ia dar uma parede assim, por que vocês não vieram falar comigo, né? Brincadeira. Como é que foi o processo de fazer o... Cara, isso é um caos. Isso daria um outro livro. Bom, quem teve a ideia do livro foi o Diamantino, se a gente for pensar assim, na pessoa civil. civil. Na verdade, quem mandou escrever o livro foi a Mari Lavô, gente. Você pode achar a gente maluca ou não, mas foi ela que pediu. Aconteceu o seguinte, pai Diamantino, meu pai, meu amigo, meu irmão, grande historiador da Umbanda, ele tem uma ONG chamada Casa de Cultura Umbanda do Brasil, que além de preservar historicamente a Umbanda, que é um acervo fotográfico, um acervo de livros, um acervo de discos, também tem como uma das suas funções desmistificar esse preconceito todo que tem com os cultos da diáspora africana. Então, lá na casa do pai Diamantino, que chama Templo Cristão Umbanda do Brasil, a gente fez alguns workshops para apresentar outras tradições que não eram a Umbanda. O pessoal ver, poxa, vamos parar de falar mal da Umbanda, vamos parar de falar que Vudu é espetar só bonequinho, vamos conhecer a Jurema. Então, a gente foi chamando o pessoal que fazia palestra para a gente e depois fazia alguma coisa prática que dava para os não iniciados fazerem. E no Vudu fui eu que fiz uma tarde que foi teórica e prática, eu dei todo um apanhado, depois a gente fez um servi para Marie Lavoie, a gente fez uma mega oferenda para ela, lindíssima. E eu dei uma apostila. Bom, essa apostila ficou guardada, entreguei para as pessoas, ficou guardada. Aí o Diamantino, essa história, eu quero que ele conte em detalhes, me falou que a Marie Lavoie, tinha tido um contato com ele, ele vai contar como é que foi essa história quando chegar a vez dele, e ele falou, ela quer ser conhecida no Brasil, ela quer que o nome dela seja conhecida no Brasil, e como eu sou um cara que tenho experiência em história na Umbanda, tenho experiência em escrever biografia de grandes umbandistas, acho que ela me escolheu porque eu sou um cara que sei fazer biografia de macumbeiro. Os livros do Diamantino são maravilhosos, maravilhosos, incríveis, não tem outro historiador da Umbanda como ele, com mais de 27 livros publicados, se é que não é mais porque eu não estou já com a ponta defasada. Bom, aí ele escreveu, ele passou muito tempo fazendo essa pesquisa, tendo experiências psíquicas extraordinárias com a Marie Lavoie, eu vou deixar vocês curiosos para vocês assistirem a live do Diamantino, aí ele falou, tem uma coisa, eu vou falar de Marie Lavoie, mas o povo não sabe o que é voodoo, e o povo, além de não saber o que é voodoo, mistura o voodoo de New Orleans, no qual ela era sacerdotisa, com o voodoo haitiano e com o voodoo. Então, por que você, a gente não pega e faz um livro em conjunto, você pega a tua apostila, eu pego a minha biografia de Marie Lavoie e a gente junta. Claro que a gente juntou e o livro engrossou, a minha parte ficou muito maior do que a apostila original, a parte do Diamantino também engordou, um deu pitaco na parte do outro, então é difícil ter alguma parte do livro em que nós dois não tenhamos interagido, mas o grande trabalho de trazer Marie Lavoie ao conhecimento do público brasileiro é dele, mas a gente precisava explicar o que era voodoo, voodoo e voodoo. Então foi isso, foi assim que surgiu. E aí, o que está aqui até nos assistindo, Diego Flores, pai de Diego de Oxosse, meu pai também, meu amigo, que é o dono da Arolê, a conversa vai, a conversa vem, a gente conversa muito de mil coisas, eu falei, a gente está pensando, o Diamantino e eu, publicar um livro, manda aqui para mim para eu dar uma olhada, e aí foi tudo como tudo aconteceu. Foi assim, vamos dizer assim, três amigos que tiveram essa ideia. Maravilha, e ele já está intimado também para vir aqui no Bate-Papo Mayhem para a gente falar da editora, como é que surgiu de toda essa história. Assim, a gente está quase começando a chegar no final, mas a pergunta que o pessoal faz e que eu esqueci, era uma das primeiras, que a gente pergunta assim, o que é magia para você? Diante do voodoo, do que você experienciou, na tua opinião, o que é magia? Puta, Marcelo, eu tenho um jeito muito filosófico de pensar magia, porque aí eu penso em toda a magia que eu conheço, que eu pratico. Magia, para mim, é um jeito de olhar a vida. Eu poderia dar um monte de explicação, falar que, para o Crowley, magia é a capacidade de produzir alterações de acordo com a vontade. Aí a Fortuny fala, nã, 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 são alterações na consciência de acordo com a vontade. Mas vamos trazer a coisa aqui para o dia a dia. Magia é um jeito de olhar a vida, é um jeito encantado, é um jeito mágico, é um jeito assim de criança de olhar a vida. Tem magia em tudo e o Rudu é legal porque ele mostra isso. Eu trabalho com outros tipos de magia, mas quando o Rudu te mostra aqui com um bote de mel, um pedaço de papel, a velhinha do aniversário que sobrou do bolo do teu filho, uma colher de açúcar, você faz magia? Você começa a perceber que a vida é mágica. É como se entre o nosso mundo e o mundo imaginal, o mundo mágico, tivesse um véuzinho muito fino e que a gente só não consegue enxergar além do véu porque nós somos cabeçudos, porque a gente aprendeu a pensar como gente grande, chata e séria. Aí eu lembro muito do San Exuperi e do Pequeno Príncipe. Ele só respeitava, o San Exuperi, no comecinho do livro, quem conseguia olhar para aquele desenho que parecia um chapéu, e ao invés de falar que era um chapéu, falar que era uma jiboia que tinha lido um elefante. Então, o mago, o bruxo, o feiticeiro, o macondeiro, ele olha o lado mágico da vida e ele faz magia com o que ele tem a mão, com o que ele aprendeu, com a escola a qual ele pertence. Então, magia é tudo. Aí eu vou citar um cara que eu nem sou fã dele, eu não sou fã do cara, mas que ele escreveu uma coisa muito bonita, que é o Paulo Coelho no Diário de um Mago. Magia é o caminho das pessoas comuns. Porque gente muito metida, gente muito intelectual, gente muito não consegue fazer magia. Pode saber pra caralho, pode ter uma biblioteca cheia de livro, pode fazer, assim, palestras sobre vários sistemas de magia, mas não vai fazer magia. Aí, quando der um problema, vai naquela tiazinha analfabeta que acende uma velhinha só e faz a mágica acontecer. Isso é o que a gente mais vê na internet. Pessoal fugindo pra... E a última pergunta que também é obrigatória, que é assim, pro voodoo, eu não sei também se tem diferença de um pro outro. O que acontece com a gente depois que a gente morre? Essa é a pergunta que eu já fiz. Essa entrevista é duzentos e alguma coisa, eu já fiz pra duzentas pessoas e a gente tem duzentas respostas. Então, a gente tá brincando que vai ser um bolão. Cara, isso é complicado, porque, assim, se você perguntar pra vinte umbandistas o que acontece depois da morte, eles vão estar mais ou menos de acordo, mas não vai ser bonitinho. Então, a gente não pode dizer o voodoo vê assim. Tem várias vertentes de voodoo, tem várias famílias de voodoo. Então, eu vou dar aqui uma ideia pra vocês, mais geral, mas se você leu em algum livro ou se você aprendeu de outro jeito, calma. Voodoo não é um negocinho pasteurizado dentro de uma caixinha. Tá bom, gente? Não tem essa coisa o meu voodoo fala isso, ele é o único verdadeiro. Não, gente, a coisa é rica. Vai na Umbanda do Rio Grande do Sul, na Umbanda do Rio, na Umbanda de São Paulo, na Umbanda da Bahia. É diferente, embora seja Umbanda. Então, vou dar uma ideia geral. No voodoo, a gente é uma cebola. Nós todos somos cebolas. A gente vai ter várias partezinhas nossas e cada partezinha vai pra um lugar. Então, a primeira partezinha nossa é chamada de Robon Ange, que a tradução é o grande anjo bom, que é o que a gente poderia chamar daquela partícula divina que há em nós, que algumas traduções falam que a gente tem aquele sopro de vida que na tradução judaico-cristã Deus soprou nas narinas do bonequinho de barra e virou Adão. Então, a gente tem o Grobon Ange, o grande anjo bom. E tem o Tibon Ange, que é o anjinho, o pequeno anjo bom, que é a nossa alma. Ah, é aquilo lá quando a gente sai do corpo, faz projeção astral. É o espírito, é a alma penada, ou é o negócio que incorpora na gente no terreiro. É o Tibon Ange. E aí a gente tem uma outra parte que é super importante, que é o Metete. Quer dizer, minha cabeça, mas é o nosso anjo guardião, que é o nosso eu superior. E o pessoal aí, hermetista, telemita, vai ver o Sague aqui. É o Sague. É o eu superior, é o nosso sagrado anjo guardião. Aí tem um outro pedaço nosso, que é o Nan. Que é a nossa vitalidade, o nosso princípio vital, a memória que a gente tem no nosso DNA. Isso é a mesma coisa que os espíritas chamam de fluido, os hindus de Prana, chinês de Chi, japonês de Ki, por aí vai. E aí tem um negócio complicado de entender que talvez a teosofia pós-Blavats que explique melhor, que é o zétoile. Zétoile, em creole, quer dizer l'étoile, em francês, a estrela. O que é a estrela? A minha estrela? Isso está muito ligado com aquela ideia neoplatônica, que é nascentista, de Marcílio Fitino, Pico de la Mirandola, Rochlin, de que todo ser humano tem uma estrela no céu. Essa estrela é muito difícil explicar, mas é o que a teosofia lá do Liedbieter, da Anne Bessam, chama de mônada. Está acima do eu superior, está acima do sagrado anjo guardião. E é muito difícil explicar, porque esse é um conceito que não tem na nossa tradição. Mas é isso. Então a gente tem algo muito grandioso, que é o zétoile, nossa estrela, nossa mônada. Aí a gente vai ter o metete, que é o nosso eu superior, o sagrado anjo guardião. Aí a gente vai ter a nossa alma, aquilo que sai do corpo quando você faz curso de projeção astral, que é o tiponange, nosso anjinho. E o cobonange, que é o nosso... é também uma parte, uma centelha divina, mas que está num plano diferente. A gente poderia se usasse aqui o teosofiquês, dizer que o robonange seria o mana superior, o metete seria a própria luz da mônada se refletindo no plano mental superior, e o zétoile é a mônada. Ou seja, é bem complexo. Vocês vejam, eu sei que muita gente não entendeu, é difícil, mas é legal perceber que é difícil para também quebrar o preconceito de falar que voodoo é coisa de negro ignorante, de gente analfabeta, de gente menos favorecida intelectualmente. Vocês me digam, é mais fácil entender a doutrina da igreja católica, que é corpo, alma e espírito, ou entender essa complexidade da teologia voodooista. Então a gente vê que lá na África tinha muito mais sabedoria do que as nossas mentezinhas pequenas, europeias, ocidentais, podiam imaginar. Eu acho fantástica a cosmologia goniã, voodoo e toda essa estrutura. E finalmente também está faltando, eu estou jogando dinheiro aqui na tela, mas não saiu, então como é que eu acho o livro de vocês? Bom, o livro da gente... Ele está em pré-venda agora, mas como a gente está gravando e vai para o YouTube e isso pode ser visto no futuro, daqui a um ano, dois anos e tal, então primeiro me coloca... Eu vou colocar o link aqui embaixo, se você está assistindo aqui na descrição vai ter os links, mas como é gravado também, então me fala como é que eu acho o livro de vocês? Bom, o livro da gente chama Vodou, Vudu e Rudu, A Magia do Caribe e o Império de Marilavô, sendo publicado pela Arolê Cultural. Está em pré-venda, pré-venda, se não me falha a memória, vai até o dia 29 de julho, você acha no link que está aqui ou que vai estar no YouTube da Arolê. Quem comprar na pré-venda vai ganhar um brinde, que é o óleo de Marilavô. Isso não é que nem óleo de igreja neopentecostal, é o óleo dela mesmo, é a receita verdadeira, vocês vão ganhar, mas quem perder o brinde, depois a Arolê vai ter uma linha de produtos com óleos, pós, loções, banhos, dessa linha de Rudu, de uma linha também provavelmente de Marilavô. Então, quem comprar na pré-venda, como vai estar ajudando a editora, recebe esse brinde, claro que também recebe na frente o livro, mas vão ser os caras que vão receber mais rapidamente, e é só entrar lá no site da Arolê, fazer um cadastro rapidinho, dois minutos está feito, encomendar teu livro e aguardar, que vai chegar em agosto para vocês. Se não acontecer nenhum problema com gráfica, porque a pandemia está complicada com o negócio de papel, a gente sabe que papel está em falta no mercado. Principalmente os capaduras, a gente teve um monte de problema de atraso, inclusive ainda tem que passar aqui em casa para eu te entregar o livro de alquimia. O pai Diego de Oxó está me mandando mensagem aqui, porque ele é o dono do negócio, ele está falando para mim também que além do site da editora, claro que a gente pede para vocês prestigiarem o site da editora, que é quem nos honrou publicando esse livro, vocês podem encontrá-lo na Amazon, mas daí não tem óleo, olha na editora só, na Amazon, na Livraria Cultura, na Livraria Leitura, na Martins Fontes e na Livraria da Travessa, ou seja, vai ter em tudo quanto é a livraria do Brasil inteiro. É maravilha, mas eu sempre falo assim, vai direto na editora, tanto eu sou editora... prestigia, né, cara? Inclusive faço questão depois de conversar com ele sobre a editora, sobre... Aí vocês vão desabafar as mágoas de editores brasileiros. Não é fácil. Mas, cara, foi um bate-papo maravilhoso, Sebastião, obrigado de coração pelo teu tempo, Diamantino que está aqui com a gente, galera da Arolê, povo que está assistindo. E para o pessoal que não conhece, também vem muita gente nova hoje, né? O Bate-Papo Meio, ele surge em 2020. A gente tinha um negócio chamado Simpósio de Hermetismo, né? Que o Léo Lousada, o Júlio que está aqui, a minha esposa, o pessoal organizava e a gente sempre chamava o pessoal para bater papo e tal. E na pandemia não teve jeito. E aí o pessoal falava assim, pô, por que você não monta um YouTube e começa a entrevistar a galera e chama uns casca-grossa e tal, tal, tal. E aí sobrou para mim, né? Que eu não sou YouTube, mas o Rodrigo me dá uma mão, o Ulisses, o Bruno também aparece sempre aqui. E a gente começou a entrevistar pessoal. Então essa aqui já é a entrevista número, se eu não me engano, 205. Então, isso que vocês escutaram hoje, eu já entrevistei 200 pessoas que falaram de tudo que você imaginar. Então a gente já teve de padre exorcista até satanista, até budista, grão-mestre da maçonaria mexicana falou com a gente, um banda aqui em banda. Então dá uma olhada, dá uma fuçada no canal, né? YouTube.com.br ou se você digitar Projeto Mayhem ou Bate-Papo Mayhem, você cai aqui. E se você assistiu até agora, não esquece então também, deixa o like no canal. Deixa eu perguntar também, a Arolê tem canal no YouTube, Instagram? Tem. Geralmente eu pergunto assim, como é que eu quero que a pessoa seja encontrada? Mas você não quer ser encontrado, né? Eu não quero, mas eu acho que o Diego Joshó se quer. Será que ele quer pegar rapidinho a palavra para dizer quais são os canais da Arolê? Deixa eu liberar ele aqui, espera aí. Está liberado. Se ele puder abrir a câmera. Ah, achei. Achei. Olá, boa noite. Boa noite. Tudo bom? Seja bem-vindo. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Ogã. Obrigado, Diamantino, pela oportunidade de trabalhar com vocês. Bom, fazer o merchan rapidinho para a gente encerrar, então, Arolê Cultural. Vocês conseguem encontrar pelo site www.arolecultural.com.br, nas redes sociais Instagram, Facebook e LinkedIn como arroba Arolê Cultural. e está tudo dentro do esperado para dia 27, 29, o livro está na mão, o óleo já está guardado na garrafa de vidro, no escuro, conjurado, para servir todo mundo que garante o seu aí na pré-venda. Lembrando que a pré-venda é só quem compra pelo site, nas demais livrarias, garante só o livro e o e-book Rodu, Feitiços Rodu para o dia a dia. Então, tem Feitiços de Rodu dentro do livro e tem mais um e-book que vai, aí sim, para quem comprar a qualquer momento, em qualquer lugar, mais um e-book de Rodu que acompanha o livro. Maravilhoso. E aí, depois eu combino com você quando for fazer o lançamento e tudo, aí a gente também faz uma entrevista só com a Arolê. Eu já entrevistei o Bruno Gerfili, entrevistei o pessoal da Arcano, da Via Sestra, praticamente todas as editoras que estão fazendo um trabalho sério, a gente oferece, a casa está aberta. Então, os autores dos livros, se tiver lançamento e tal, me chamam, porque a gente brinca e fala assim, antigamente, quando o Diamantino começou, quando o Sebastião e eu, não tinha nada, então você tinha que ficar garimpando e caçando. Tudo era mal. Hoje, na internet, está um mar, só que infelizmente é tipo um monte de lodo, um monte de porcaria. Então, está difícil da gente escolher. Então, aqui no Meir, acho que eu sou abençoado, que eu tenho contato com esse pessoal e eles me indicam os caras que são mais feras. Então, a gente só chamou fera. Eu consegui fazer 200 entrevistas que são, sei lá, é um legado. Eu fico muito feliz de poder ter feito esse projeto, e estar fazendo. E, ao mesmo tempo, também dando espaço para a galera que tem coisa a acrescentar, que está fazendo um trabalho maravilhoso, poder ser escutado e também divulgar. Então, cara, brigadão. Obrigado a vocês, gente. Pessoal, Sebastian Diamantino. Galera, e você que acompanhou a gente até agora, não esquece, dá like, segue o canal, vai nos links e a gente se vê aí no próximo Bate-Papo Mayhem. Obrigado para todo mundo, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. não esquece. E aí, não esquece. Obrigado.